Algo não saiu certo. Vamos chegando. Chegamos. Olha, gente, que topo alto, ó. Ó. Fica aqui, Ismael. O papai vai lá cortar o cacho de banana. Ó, o papai já tá indo pra cortar. Papai vai cortar a banana lá, ó. Olha lá, ó. Tá quase chegando, hein. Tá chegando, Nen. Tá chegando, garcinha de mamãe. Tá aí, Nen. Mamãe dá banana aqui, ó. Aqui, ó, gostoso. Come a banana, filho. Tá gostoso? Hum, que delícia a banana, mamãe. Lembrando, gente, ó, que é direto do pé. Sem agrotóxico, né, Ismael? Aí, ó. Sem nenhum agrotóxico, direto do pé. É só chegar aqui, ó. E chama, bebê. E chama que chama, meu povo, ó. Quem vai arrancar esse cacho de banana vai ser eu, hein. Gente, olha a vista aqui de cima. Olha só. Coisa linda. Aí, logo lá embaixo é a minha casa. Azul. Ó, dá pra ver tudo aqui, ó. É isso aí, meu povo. Bora cortar o cacho de banana agora. Aê, meu povo. Chegou a hora, então. Bora cortar esse cacho de banana pra levar embora, né. Porque Ismael gosta muito de banana, ó, gente. Aprenda a cortar a cacho de banana. Você vai segurar aqui embaixo pra não magoar ele. Aqui é só uma assim, ó. Ah! 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 Ah, ah, ah!